Na tela, as regras dentro do quê de pro semiprofissional? Três rounds de três minutos, o tempo é menor. Vencedor por pontos, submissão, desistência ou interrupção médica. O vencedor do round, naquela conta tradicional que a gente já sabe, ganha dez pontos e o oponente ganha nove. Prossiga, Romã. O que é o MMA semipro aqui no SFT? São atletas que têm ritmo de competição e são especialistas nas suas respectivas modalidades e agora fazem a transição pro MMA profissional. São lutadores que ainda se acham no cenário do MMA, que disputam nesse momento a sua carreira no cenário das artes marciais mistas com a sua carreira profissional. Na sua grande maioria, tirando raríssimas exceções, são atletas muito jovens, vão com muita disposição, muita agressividade e já estão com um pé no SFT. Se fizerem uma bela apresentação, se mostrarem que realmente merecem, acabam sendo contratados como lutadores profissionais e passam a integrar o card principal, como a gente já viu alguns exemplos aqui no SFT.